Oi gente, a receitinha hoje vai ser cueca virada feita com fermento de pão. Os ingredientes aqui vai ser 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de fermento para pão, meio copo de óleo, uma colher de sopa rasa de sal, uma xícara de açúcar, um ovo e 500 ml de água mais ou menos ou se precisar um pouquinho mais para poder te dar o ponto aqui na massa. Então agora eu vou colocar esses ingredientes. Então gente, eu coloquei a bacia aqui, vou adicionar aqui esses ingredientes, vou dar uma misturadinha. Já vou colocar o fermento também para ir hidratando aqui. E agora com o fuê eu vou dar uma misturadinha aqui. Bom, agora eu vou adicionar água, vou colocar aqui os 500 ml, vou colocar o trigo, daí o trigo não tem problema passar um pouquinho. A gente dá o ponto depois, se um quilo não der, a gente adiciona mais um pouco de farinha de trigo. Bom gente, agora eu vou adicionando o trigo e misturando com o fuê. Assim que ele ficar pesado, aí eu vou ter que mexer com a mão. Então a receita é bem simples, bem facinho de fazer e faz rapidinho. Bom gente, a massa já está ficando pesada, eu vou acrescentar o trigo e vou dar uma amassada aqui com a mão, depois eu volto mostrar para vocês. Então gente, eu terminei de amassar, foi um pouquinho mais de um quilo, eu tive que colocar um pouquinho a mais de farinha de trigo para dar uma sovada, né? Desenvolvendo ela da mão. Então é isso, agora eu vou deixar ela crescer até dobrar de volume. Bom gente, a massa aqui da coia cabirada já dobrou de volume. Agora eu vou colocá-la aqui na mesa, vou usar um pouco de trigo para abrir essa massa. Vou precisar de um rolo e uma faca para cortar os quadradinhos aqui, fazer a cueca virada. Então vamos lá. Vamos lá. Gente, já terminei de cortar aqui, já modelei, já cortei, já virei as massinhas, que é cueca virada ou orelha de gato. Já esquentou o óleo e já coloquei também elas aqui, olha como elas estão crescendo. É rapidinho para fritar, o óleo está bem quente. Você não pode deixar muito quente, senão ela queima ou não frita direito por dentro, mas só é cuidando. Então gente, olha como já corou um lado, já deu uma viradinha. Agora é só esperar dar uma coradinha no outro lado e já tirar também. Bom, gente, aqui já fritei toda a cueca virada dessa bacia aqui desse tanto, dessa forma. E agora eu vou preparar aqui um açúcar refinado com canela para passar elas e depois eu vou empacotar. Bom, gente, aqui eu coloquei um pouco de açúcar refinado e canela. Então, e agora a gente vai misturar. Bom, gente, aqui eu vou colocar um prato limpo, eu vou usar essa bacia. Aí eu coloquei as outras na forma ali para mim ir passando e colocando ali. Mas é assim, você pode usar a mão mesmo. Retirando o excesso do açúcar. Então, gente, eu vou fazer isso aqui em todas e aí eu volto para a gente empacotar. Olha, gente, é... Gente, eu vou mostrar aqui para vocês a embalagem que eu vou colocar aqui as cuecas viradas para vender. É... Uma dessas esfolinhas, elas são essa medida aqui, 20 por 30 centímetros e ela é de um quilo. Então, eu vou estar usando essas embalagens. Essas aqui contém 270 unidades, esse pacote que comprei. Aí eu vou empacotar agora as minhas cuecas viradas. Bom, gente, aqui está as cuecas viradas. Um quilo de farinha rendeu aqui 2 quilos e 300... Um pouquinho mais de 350 gramas. Então, é isso. Se vocês gostaram aí da dica, façam aí, gente. Faz os pacotinhos, vendam. É uma delícia essas cuecas viradas. Sai muito bem. Então, é isso. Se você gostou aí do vídeo, não esqueça de compartilhar aí com seus amigos. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. Deixar o seu comentário. Curtir no sininho lá para poder estar recebendo novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!